Pararararara 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 Oi, gente! O programa de hoje está sensacional. Aqui você fica por dentro de tudo que rolou nos melhores eventos. E agora, vamos dar umas piadinhas no que vai rolar no programa de hoje. Música Eu sonho acordado pra ver você chegar Aumento o som do meu carro com toda a firmeza E mando a tristeza se mandar Eu visto a camisa, eu grito, eu subo na mesa Eu canto o refrão com vontade, eu sou torcedor Eu coro, eu pulo, eu danço, eu fico beleza Você é minha paixão, é meu amor Sei que minha paixão é chiclete, chiclete Minha paixão é chiclete Sou chicleteiro, eu sou da paz, sou maluquete Sei que minha paixão é chiclete, chiclete Minha paixão é chiclete Sou chicleteiro, eu sou da paz, eu sou tiete Galera do Show Mix, nós estamos aqui fazendo mais uma festa no Rio de Janeiro E você não pode perder nada do que vai acontecer E somente o Show Mix vai mostrar pra vocês Então fica aí que daqui a pouco imagens alucinantes pra vocês, bacana Oh na na e! Vem banane! Ei ó! Vem banane! Ei á! Vem nanananá! Oh na na e! Vem banane! Ei ô! Vem banane! E aí E aí E aí E aí E aí